As pessoas descobriram as fotos da cena de crime do caso Gibbs Rose, no caso a mãe dela lá esfaqueada 17 vezes. Claro que não foi só isso que vazou, na verdade a palavra vazar não é a correta, porque como o caso já tinha sido solucionado, julgado, não estava mais em segredo de justiça, e as fotos já estavam disponibilizadas ao público, já eram de domínio público, há pelo menos 7 anos. Só que as fotos vieram à tona através de um link de drag pessoal da April John, que inclusive tinha um contrato assinado com a Gibbs, na época que ela estava presa, para trabalhar ali como sua assessora, entendeu? Só que acabou que elas não se deram bem, a coisa não deu certo, romperam, desfizeram o contrato, teve processo e tudo. E meio que a Gibbs começou a culpar a April pelo vazamento dessas fotos. E a April até colocou, fez um vídeo na outra rede social, explicando que sim, veio de um link dela, pessoas pegaram, mas que ela não cometeu nenhum crime, porque as fotos já eram de domínio público, e que as pessoas que não procuraram, sabe? Inclusive até endeusaram a Gibbs, ela fala isso, né? Opa, endeusaram a Gibbs, eu fiz um vídeo aqui, mas antes de eu chegar nessa parte, sim, a Gibbs está sendo cancelada. Por quê? Vamos lá para as fotos. Apesar das fotos mostrarem realmente o tipo de vida que ela levava, porque vocês sabem que a Didi, a mãe dela, sofria lá de uma síndrome de, deixa eu ver aqui o nome que eu não lembro, síndrome de Munchausen, que fazia ela criar uma realidade ali na cabeça dela, ou querer acreditar e impor ao outro, fazia com que ela impusesse a Gibbs uma realidade de doença crônica. Ela dizia que a menina tinha leucemia, asma, distrofia muscular. Uma das fotos que a gente vê é essa aqui, um armário repleto de remédio. Isso aqui nos mostra e prova a realidade realmente que a Gibbs vivia. A Gibbs chegou a perder os dentes, porque ela não mastigava, ela comia comida da NASA, ela vivia entubada, sem ter doença nenhuma, era uma violência, sim, a que ela vivia. A casa onde elas moravam, que inclusive foi doada, tá? Foi uma casa doada pra elas, até por isso que a Didi, ela vivia muito aquela realidade, ela ganhava muita coisa. A Didi também se tornava centro das atenções, como a mãe dedicada, sabe? Um que aí de narcisismo, com certeza. E a casa, ela parecia um lixo, um lixão. Casas de acumuladores compulsivos, repleta de lixo pela casa, em tudo entulhado. Aí demonstrando realmente, como eu já disse, a realidade doentia que as duas viviam, né? Mas como eu disse em um vídeo, que eu fui praticamente cancelada lá nas outras redes sociais, tá? Nas outras duas, onde eu, como perita, eu questionei, sim, esse endeusamento midiático na pessoa da Gipsy, depois que ela foi solta, né? Ela vive uma vida de influenciadora, de lifestyle. Foi recentemente aí entrevistada pela Kardashian. Claro que todo mundo merece uma segunda chance, mas os seguidores da Gipsy estão começando a repensar isso. Por conta de uma foto. Não foram essas que passaram, não. Essas que eu já mostrei, só fortalece a ideia de que ela merece, sim, uma segunda chance. Mas uma foto acabou com tudo isso. A foto da mãe de Gipsy, a Didi, em cima da cama, mó. Porque foram 17 facadas. Todo ensanguentado. Bizarra a cena. Aí as pessoas se deram conta. Porque assim, é fácil falar. Ai, foram 17 facadas. Você não vê. Por isso que eu digo, vocês nunca viram isso. As pessoas não veem, então começam a endosar. Agora, quem vive essa realidade, trabalha com isso, Eu sei o que são 17 facadas. Eu sei porque eu já vi muito isso na minha experiência profissional. Então eu sei que pra isso acontecer é um ódio muito grande. Ah, foi o namorado dela. Mas amando o dela. E sendo que vocês sabem que eu não acredito que tenha sido somente um namorado. Não. Vocês sabem disso. Ele levou a culpa sozinho. Podem me xingar o que for. Mas eu já disse isso uma vez e repito. Mas, ela está sendo cancelada. E as pessoas estão dizendo que ela deveria ser presa novamente. Ah, Gigi, tu tá exagerando. Não. Olha só a rede social dela. Principal. Todas as fotos foram retiradas. A opção de comentário. E as que estão ainda com a opção de comentário. Está restrito a esses comentários. Lá na outra rede do TIC, né? Vários vídeos de pessoas pedindo a prisão dela. Falando que a cena era terrível. E que não era compatível com essa vida que ela está tendo de glamour. Que ela deveria ser esquecida. Que ela deveria estar aí no anonimato. Para que... Sim. Para que essa ideia não... Disso que ela fez. Não se perpetue, né? Não gere fãs que venham a fazer as mesmas coisas. Porque é isso que acontece, galera. É isso que acontece. Quando você vê um comportamento sendo glorificado. Um comportamento sendo aplaudido. O que vai gerar? Mais comportamentos iguais. Por pessoas que se inspiram. Ah, a pessoa fez. Olha a vida que ela está tendo. Eu vou fazer também. Não vai acontecer nada. É sobre isso. Eu não sei a tua opinião. Se você concorda ou discorda de mim. Não é obrigado a concordar. Mas eu trago aqui a minha visão de mundo. E quem concorda, pode colocar aqui. E quem não concorda, também pode colocar aqui embaixo nos comentários. Mas com uma ressalva. Educação. Porque aqui nós somos muito educados e inteligentes. E aqui é para termos uma discussão sadia. E os que não forem, eu vou começar a dar bloco sim. Porque eu não sou obrigada. Até porque, vamos lá. Gipsy sofreu tudo isso sim na mão da mãe dela. Só que Gipsy estava se tornando adulta. Maior de idade. Ela já poderia sair daquela casa. Ela poderia gritar o mundo. E falar o que estava acontecendo. Mas ela escolheu. Porque foi uma escolha dela. Ela escolheu o caminho mais difícil. Que para ela, se tornou o caminho mais fácil. Era o caminho mais fácil. Acabar com a vida da mãe. Como eu já disse para vocês. Nada justifica tirar a vida de alguém. Nada justifica. Por mais sofrimento que se tenha passado. Existem outras formas. É a mesma coisa de quem diz. Ah, ele se tornou ladrão. Porque não tinha condições na vida. Me diz se isso é justificativo. Me responde aqui. Isso é justificativo? Não, não é. Mas ainda tem gente que diz. Ah, ela tinha mais a que fazer isso. Porque a mãe dela era um monstro. Só que as pessoas agora estão horrorizadas. Com a monstruosidade da cena. E agora, quem está se tornando um monstro. É ela. Que já deveria ter sido lá atrás. Tá? Mas romantizaram a coisa. Glamorizaram a coisa. E ela pegou somente 10 anos de prisão. Já que eu já dei a minha opinião. Eu espero que sirva de alguma coisa. Porque, né? A ideia é essa. É servir para alguma coisa. Nós estamos aqui para servir. E no mais. Fiquem com Deus. Um beijo. E até o próximo vídeo.